Segredos que ninguém te conta sobre o chip Sasuke e Rinata Esse é o tema do meu vídeo longo de hoje Vamos ver Primeiro galera, eu acho que Sasuke e Rinata combina muito Primeiro já vamos falar Principalmente galera, o Sasuke daquele jeito mais frio, mais sério E aquele jeito da Rinata, meiga, mais címida Então eu acho que um complementa o outro Eu acredito muito nisso E acredito também que muitos fãs desse chip pensam assim desse jeito também Segundo galera, muitos fãs falam assim Ah, mas não tem interação galera Eu acho que teve sim bastante interação Assim, não é muita interação Tirando no Exame Chunin, na Guerra Principalmente naquele filme 2 da fase Chipudem Onde o Sasuke fala aquela coisa pra ela Mas não interessa galera É um meio de interação Eu acredito que tinha potencial Lembrando galera, isso tudo Poderia ter acontecido Claro, se tivesse Naruto ficado com a Sakura Qual que é a minha intenção galera? Sempre manter a essência da obra É o que eu sempre mais busco galera Outra coisa Desenvolvimento após série Com o final da série de Naruto Pune Acredito que eles poderiam despertar aquele interesse romântico Porque muita coisa se passou Já estavam mais maduros E tem uma outra coisa que eu também acho que vai contribuir galera Principalmente o negócio dos clãs Os dois vêm de clãs importantes Vêm de clãs familiares Que tem históricos Então eu acho que isso seria um ponto chave e essencial Que seria desenvolvido né Pra que se formasse o casal Entre Sasuke e Rinata né E lembrando gente Uma das coisas que o autor sempre fala galera Se existisse a criança O filho do Sasuke com a Rinata Essa criança seria a mais linda da obra Não só em termos de beleza Mas a criança teria Criança não né O ninja né Em si Teria o olho Rinnegan Rinnegan O Sharingan né E o outro Bia Kuga Então você imagina O filho deles como que seria galera Seria um baita de um ninja Ou uma ninja Seria um prodígio Uma prodígia Por isso que eu acredito galera Que se existisse mesmo Fosse focado nisso Nossa Ia deixar muito ninja no chinelo Se você poderia até trabalhar com Ele poderia até ser protagonista Ou a protagonista galera A gente nunca sabe Mas são esses os pontos né Que eu gosto de falar aqui É o segredo né Dessa Que ninguém gosta muito de falar Sobre Sasuke e Rinata Como um casal né Mas eu gosto Gosto pra caramba galera Certo Mas lembrando que eu respeito Muito a obra original Adoro Naruto, Rinata E Sasuke e Sakura Eu gosto de fazer Esse tipo de vídeos Comentando quando Não fosse né A obra original Mas fosse Sasuke, Rinata E Naruto e Sakura Como eu sempre gosto De fatizar galera Eu gosto de manter A essência da obra Eu acho que isso é essencial Quando as pessoas Começam a fazer coisas E não mantém a essência Eu acho que você fere O sucesso que a obra Já conseguiu Fere o que o autor fez Certo E é isso aí galera Agradecer já Por estarmos aqui Mais essa quarta-feira Gravando esse vídeo longo Galera Já se inscreve no meu canal Sempre tem vídeos novos Aproveita e se torna Clube de membros galera Por favor Eu sei que a gente Tá numa luta de área Fiquei meio desanimado Com as views Mas tamo aqui Firme forte Trabalhando galera Ótima quarta-feira Abençoado E obrigado por tudo Meus seguimores